Olha aí o Bom de Bíblia chegando, gente! É o segundo dia da semana de competição entre o Elionai, que está com 300 pontos, e o Henrique, que está com 200 pontos. 100 pontos os dividem. O Elionai está com a vantagem, mas o Henrique quer dar uma virada. Será que tem virada hoje aqui? Ou será que o Elionai continua à frente, aumenta a vantagem? Enfim, para saber tudo isso e muito mais, só você ficando ligado comigo a partir de agora. Tem muito conhecimento bíblico e muita diversão para você aqui na tela da TV Novo Tempo a partir deste momento. Eu vou fazer um rápido intervalo, 30 segundinhos, é só para te mostrar uma coisa bem legal, uma propaganda muito legal, e eu já volto, tá? Assiste, vê uma coisa legal e eu volto. Não sai daí! Tô de volta! Falei para você que era rapidinho, já voltei, você viu uma propaganda bem legal aqui da Novo Tempo, e agora vai acompanhar as perguntas do segundo dia da semana de competição entre o Elionai, que está com 300 pontos, e o Henrique, que está com 200 pontos, aqui na primeira fase do Bom de Bíblia Heroes. Lembrando a você, nessa temporada, há uma parceria entre o programa Bom de Bíblia e a Novo Tempo, e o jogo da Bíblia, Heroes. Heroes em inglês quer dizer heróis, é um jogo que você pode baixar no seu celular. Eu até vou mostrar para você aí de casa, um jogo muito legal, que você baixa no seu celular sem custo nenhum, e você pode jogar e responder perguntas bíblicas, e se divertir assim como acontece aqui no nosso programa Bom de Bíblia. Vou colocar aqui para você ver, você entra na loja de aplicativos lá, procura por Heroes, o jogo da Bíblia, e aí baixa e começa a jogar. Olha só que interessante, você coloca a sua idade aqui no começo, vou colocar aqui, 36 minhas idades, aí fazer login mais tarde, ou entrar com o login, você pode fazer o login com a sua conta da Google, ou da Apple, e aí você coloca para jogar. Aí eu vou colocar para jogar aqui, eu ainda não tenho efeito, estou começando a jogar a primeira vez, e aí ele coloca, pronto, comece! E aí eu vou responder, olha, primeiros heróis que aparecem aqui, Adão e Eva, olha, a quem culpei por minha decisão? Eva, Eva culpou o hipopótamo? Culpou o Adão? Culpou a serpente? Ou culpou a Deus? Eu acho que culpou a serpente, até tinha um hipopótamo lá, mas acho que não foi. Vamos lá, a serpente está certa resposta, esse é o jogo Heroes, o jogo da Bíblia. Você pode baixar agora no seu celular aí, e lembrando que o grande campeão dessa temporada ganha como prêmio máximo um smartphone de última geração, que é oferecido pelo nosso parceiro, não é oferecido por nós, é oferecido pelo Heroes, o jogo da Bíblia, para o grande campeão dessa temporada, continuar estudando a palavra de Deus por meio do celular, de um jeito dinâmico e divertido ali, podendo ter um celular de boa qualidade, última geração, para jogar o Heroes todo dia, e aprender um monte de coisa, enfim. E também um kit Heroes com coisas muito legais. E falando em Heroes, os participantes dessa temporada estão aqui porque estavam entre os 12 melhores do ranking nacional desse jogo aqui, o Heroes, e você que ainda não conhece eles, eles começaram a semana de disputa ontem, dois deles estão aqui, Elionai e Henrique. Deixa eu começar, ontem eu comecei com o Henrique, que hoje eu vou começar com o Elionai. Elionai está do meu lado direito, seja bem-vindo, Elionai. Muito obrigado, senhor. Elionai que vem ali da cidade de Terra Alta. Isso, exatamente. Terra Alta, no estado do Pará. E você, quando é que você descobriu o jogo Heroes e começou a jogar, Elionai? Fala pra mim. Eu descobri o jogo Heroes faz um ano. Um ano, mais ou menos. Através da propaganda da NT Play. Ah, você viu a propaganda da NT Play sobre o Heroes, e aí baixou o celular e começou a jogar. Comecei a jogar. Legal. Depois não pude parar mais de jogar, né? É isso aí. E aí, em que momento você costuma jogar? No intervalo do almoço, à noite, final de semana? Como é que funciona aí? Eu costumo jogar assim pela parte da noite. À noite. Chegou em casa do trabalho, aquela relaxadinha, comeu um açaizinho ali, aí depois comeu açaizinho. Porque quem está no Pará gosta de açaí. E é o açaí paraense, não é aquela mistureba toda lá, né? É o puro lá. É o puro, esse é bom. Eu já comi, esse é bom. E aí, a gente vai comendo um açaizinho jogando um Heroes, é isso? Com certeza. Muito bom. E você tem algum personagem do jogo Heroes que você gosta mais de responder as perguntas sobre ele, que você acha mais legal? Tenho sim. O meu personagem favorito é o José. José, José do Egito. Referência. Muito bom. Legal, Elion. É bom ter você aqui com a gente, viu? Obrigado. Do meu lado esquerdo, ele que é bom de Heroes também e bom de Bíblia, hein, Henrique? Seja bem-vindo. Obrigado. Henrique, que é de Itapecerica da Serra, região metropolitana ali, da cidade de São Paulo. Ô, Henrique, e você? Quando é que você descobriu o jogo Heroes? Bom, teve um campeonato lá da Associação Paulista Sul de Desbravadores, que foi durante a pandemia, que teve o Campuri Online, e aí teve esse campeonato. E aí teve a fase da região, quem se classificasse da região ia para a disputa da PS. E aí eu tive o primeiro contato nesse momento, nessa disputa da região. E aí eu comecei a me aprofundar mais e mais e... Legal. Para você aí de casa que não conhece algumas coisas que o Henrique falou, a Igreja Adventista, ela é dividida em vários escritórios ao redor do mundo que são chamados de associações, que reúne ali escolas adventistas de uma determinada localidade e igrejas adventistas, entre outras instituições da igreja. E aí você falou Paulista Sul, ou seja, é o escritório da Igreja Adventista que cuida das igrejas e escolas adventistas e instituições adventistas na região sul do estado de São Paulo ali. E aí pega a parte da região sul da cidade de São Paulo. E aí por isso que ele fazia parte, inclusive, de um clube de desbravadores, que é uma outra atividade da Igreja Adventista voltada para adolescentes que têm entre 10 e 15 anos de idade, para fazer várias atividades, aprender sobre arte de acampar, ciências, sobre a Bíblia também. E aí foi numa dessas aí que você estava participando e descobriu o jogo Heroes. Muito bem. E você joga geralmente em que horário ali, Henrique? Período da tarde à noite, que de manhã eu estudo, então eu jogo durante esses períodos. A tarde, a noite e tal, deu um tempinho ali e está jogando. E o teu personagem predileto de jogar no Heroes? Eu mais gosto de responder as perguntas, é Moisés. Moisés. Moisés é legal, realmente gosto muito também. Henrique, é bom ter você aqui com a gente, viu? Obrigado. Muito bem, vamos às perguntas de hoje. Então, lembrando, todos os dias vocês têm direito a duas ajudas que vêm dessas quatro cartas e os efeitos da semana, vocês ainda não usaram, ainda estão disponíveis para você. Nessa temporada, estamos estudando sobre heróis da Bíblia. Muito bem, e hoje eu começo com você, Leonay. Pergunta na tela valendo 100 pontos e a gente começa com o nosso herói, Elias. Quando Acabe disse que Elias era o perturbador de Israel, a quem Elias disse que Acabe estava seguindo e, por isso, o rei e a sua casa eram os perturbadores de Israel. Elias disse que ele estava seguindo a Aserá, a Astarote, aos Baalins ou a Merodaki, valendo 100 pontos, 30 segundos, Eleonay. Eu tenho aqui a alternativa, mas eu vou pedir ajuda. Vai pedir, ok. Só de curiosidade, você acha que pode ser qual a resposta? Eu, se é uma OV, pode ser C. C, Baalins. Mas aí tem direito a ajuda, vai buscar ajuda, ok. Vamos ver que ajuda sai para o Elionay tentar confirmar a resposta dele. Pode mostrar, por favor. O Elionay tirou a ajuda a Abraão. Na ajuda a Abraão, funciona assim. Assim como o Abraão, quando Deus fez uma aliança com ele, cortou os animais ao meio ali para oferecer o sacrifício, nós chamamos aqui a nossa consultora bíblica, Mayara Costa, não para cortar o nosso participante ao meio, porque ele não daria continuidade no jogo, mas para cortar ao meio as respostas dessa pergunta aqui e dizer quais são duas que o nosso participante não deveria ir de jeito nenhum. Nem eu continuaria no jogo. Não, acho que não, Mayara. Inclusive eu sairia correndo se você fizesse isso daqui. Inclusive sairíamos juntos. Mayara, quais são as duas respostas que o Elionay não deveria ir de jeito nenhum? Nem Astarote, nem Merodac. Nem Astarote e nem Merodac. Então nem a opção B, nem a opção D, ela diz que você deve ir. Sobram as opções A ou C. E entre elas tem uma do que você acha que é, né? É, vou nela. Baalins, ok. E a resposta dada pelo Elionay está... Certa resposta. Baalins é o que está escrito em 1º Reis 18, 17 e 18. Faz 100 pontos e acumula agora 400 pontos no placar. O pessoal de casa que não está entendendo nada O que são Baalins ou Mayara? Baalins eram alguns ídolos, né? Ali. Ah, ok. São diferentes ídolos. Vem de Baal, é isso? É. Ah, ok. Muito bem. Então, está certa a resposta aí. Se você quiser aprender mais sobre coisas bíblicas junto com a Mayara, só procura ela nas redes sociais. Qual é o perfil mesmo, Mayara? Lá no Visão Bíblica, né? Arroba Projeto Visão Bíblica no Instagram. Projeto Visão Bíblica no Instagram. E no YouTube tem conteúdo também? Tem, tem lá no Mayara Sincera. Mayara Sincera. Tem alguns bons vídeos lá. Legal, Mayara. Bom ter você aqui com a gente. Obrigado, amigo. Muito bem. Agora é com você, Henrique. Outra pergunta valendo 100 pontos. Em que monte Elias propôs que se reunissem todo o Israel e os 450 profetas de Baal e também os 400 profetas do poste ídolo que comiam da mesa de Jezabel no Monte Oreb, Sinai, Nebo ou Carmelo? Valendo 100 pontos, 30 segundos, Henrique. O Henrique já foi direto numa resposta. Ele foi em opção D, Carmelo. Está seguro da resposta, Henrique? Ele foi certeiro ali. Eu acho que deve estar seguro. Será que está certa a resposta dele? E a resposta dada pelo Henrique, opção D, Carmelo, está... Certa a resposta, Henrique. É isso mesmo, Carmelo. De acordo com o texto de 1º Reis, capítulo 18, versículo 19, faz 100 pontos e acumula 300 pontos no placar. Muito bem, agora mais uma pergunta para você, Eleonai. Pergunta na tela, valendo 100 pontos. Quais dois animais Elias pediu que fossem usados para o sacrifício sobre os altares do Senhor e do altar de Baal? Os dois animais que Elias pediu que fossem usados para esse sacrifício eram cordeiros, novilhos, bodes ou touros? Valendo 100 pontos, 30 segundos, Eleonai. Vou pedir ajuda. Vai pedir ajuda, ok. Ele tem direito a ajudas. Vamos ver que ajuda sai para o Eleonai. Pode abrir o envelope e mostrar para a câmera da frente, por favor, Eleonai. E ele tirou a ajuda Espírito Santo. Na ajuda Espírito Santo, o nosso participante tem 30 segundos para fazer uma busca no site biblia.com.br e tentar encontrar alguma ajuda para responder a pergunta. Já tem ideia do que vai procurar, Eleonai? 30 segundos, valendo, Eleonai. Então, no momento ali de fazer um sacrifício sobre os altares, o altar do Senhor e o altar de Baal, Elias pediu que fossem usados dois animais. Eram dois animais de qual espécie aí? Eram cordeiros, novilhos, bodes ou touros? 10 segundos. Se você quiser abrir o capítulo e expandir, é só clicar em cima do capítulo. Acabou o tempo, Eleonai. E aí? Achou alguma coisa? Nada? Não consegui chegar perto. Não achou? Puxa vida, o tempo às vezes é cruel. Pode voltar na tela da pergunta, por favor? Vou clicar na aba da pergunta ali. E aí? Vai de opção A, B, C ou D, Eleonai? Rapaz, eu vou de B, mas eu estou em dúvida entre A e B, mas eu vou no V. Você está entre cordeiros e novilhos, mas vai de novilhos. Ok, pode confirmar. Novilhos é a primeira impressão que você teve? Sim. Olha, ontem eu já falei aqui que os bons de Bíblia são concurseiros por aí, têm as técnicas de estudo e costumam dizer que quando a gente estuda, a primeira impressão costuma ser certa. Ontem deu certo. Vamos ver se hoje vai dar certo essa regra aqui para você. E a resposta dada pelo Eleonai, opção B, novilhos. Para você que não sabe, novilho é um bezerrinho que cresceu, entendeu? É tipo um boi adolescente ali. Está certa a resposta. É isso mesmo, novilhos, de acordo com o primeiro reis, capítulo 18, versículo 23. Continua certo aí a nossa regra, viu? Ele acerta, faz 100 pontos e acumula 500 pontos do placar. Agora é com você, Henrique. Mais uma pergunta valendo outros 100 pontos. Quantos cântaros de água, no total, foram derramados sobre o altar que Elias reconstruiu? Opção A, 4. Opção B, 8. Opção C, 12. Opção D, 16. Valendo 100 pontos. 30 segundos, Henrique. Eu estou em uma, mas vou pedir ajuda. Ok. Você está em qual opção? Eu acho que é 4. Você acha que é 4? Eu acho que não quer 4. Mas vamos ver o que sai aqui para você, né? E ele tirou, a ajuda pode mostrar para a câmera, por favor? A ajuda Daniel. Na ajuda Daniel, o nosso participante tem 30 segundos para, assim como o Daniel estudava a Bíblia, acessar a Bíblia de Estudo, Andrews, que é a Bíblia Ocial do Bom de Bíblia. Você pode ter a sua acessando cpb.com.br. Tudo certo aí, Henrique? 30 segundos, valendo. E você aí de casa, qual resposta você acha que é a correta? A opção A, 4. A opção B, 8. A opção C, 12. A opção D, 16. 10 segundos. 5 segundos. Acabou o tempo, Henrique. E aí, encontrou alguma coisa que te ajudou? Nada, o tempo foi cruel. Na hora que eu abri, achei a... Aí acabou o tempo. Aí passou. E aí, vai de opção A, B, C ou D? Vou na A mesmo. A, 4. Ok. Pode confirmar. E aí, a resposta dada pelo Henrique está, em 1º Reis 1834, disse assim, e disse, enchei de água quatro cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda, fazei o segunda vez. E o fizeram. 4 mais 4? 8. 8. Ó, disse mais. Fazei o terceira vez. E o fizeram terceira vez. Ou seja, 4 vezes 3, 12. A resposta correta seria a opção C, 12. E olha, a Bíblia de Estudantes, ela é muito legal. Você pode garantir a sua já em cpb.com.br. Aproveita o intervalo e procura lá para você ter uma Bíblia legal como essa aí na sua casa também. Então, não acertam, Henrique. Continua com 300 pontos do placar. Eu vou para um rápido intervalo. Na volta tem verdadeiro ou falso. E também tem o quadro do emoji bíblico. Fique ligado. Eu volto em instantes aqui no Bom de Bíblia Heroes. Tô de volta com o Bom de Bíblia, o seu programa de perguntas e respostas bíblicas de maneira dinâmica e divertida. Neste momento, hoje é o segundo dia da competição entre o Elionai e o Henrique. O placar está assim. 500 pontos para o Elionai, 300 pontos para o Henrique. Agora a gente vai para a sessão do verdadeiro ou falso. Lembrando, nessa temporada, estamos em parceria com o jogo da Bíblia, o jogo Heroes, que você pode baixar no seu celular e continuar respondendo perguntas bíblicas aí na sua casa mesmo depois que o nosso programa acabar. Vamos lá então. Lembrando, o Henrique ainda tem direito a uma ajuda e os efeitos. E o Elionai, já acabaram as ajudas de hoje. Você já usou as duas, mas ainda tem direito aos efeitos. E agora eu vou com você, Elionai. Afirmação na tela do verdadeiro ou falso valendo 100 pontos. Jonas descreve um pedido ao senhor feito pelos marinheiros. Abre aspas. Ah, senhor, rogamos de que não pereçamos por causa da vida deste homem pecador. E não faça cair sobre nós este pecado. Fecha aspas. Lembrando a você de casa, estamos usando a tradução ao meio da revista atualizada da Bíblia, na formulação de perguntas do programa. É a tradução usada pela Bíblia de Estudo, Henrique. E aí, vai de verdadeiro ou vai de falso? Eu vou de falso. Vai de falso. É mais uma impressão? Não, esse aqui é... Acho que tem alguma coisa que não está certa. Ok. Então pode confirmar. E a resposta dada pelo Elionai, opção falso, está... Está certa, Elionai? É falso. Porque em Jonas capítulo 1, versículo 14, não tem a palavra pecador. É... E aí, obviamente, no lugar deste pecador é sangue. Então não está certa a... E não faz cair sobre nós este sangue, não pecado, perdão. Então não tem a palavra pecador e não faz cair sobre nós este sangue e não este pecado. Então, por isso, é falsa afirmação. Faz aí 100 pontos o Elionai e acumula 600 pontos no placar. Agora é com você, Henrique. Afirmação na tela valendo 100 pontos. Jonas descreve o que aconteceu com os marinheiros depois que o mar cessou a sua fúria. Abre aspas. Temeram, pois, estes homens ao extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Fecha aspas. Isto é verdadeiro ou é falso? Valendo 100 pontos. 30 segundos, Henrique. Para mim é verdadeiro, mas eu vou querer a ajuda para ter certeza. Ok, ele acha que é verdadeiro. Sobrou uma ajuda aqui e a ajuda é Jesus. E aí a gente chama a nossa consultora bíblica, a Mayara Costa, para, assim como Jesus dá as respostas certas para a nossa vida, ela vai dar a resposta certa para o nosso participante. Mayara, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, André. E aí, o Henrique acha que é verdadeiro, que não tem pegadinha. É isso mesmo ou tem uma pegadinha e ele não percebeu? A única pegadinha foi a que Jonas teve mesmo. Está certo? Obrigado. Então vai lá de verdadeiro, Henrique, pode confirmar. E a resposta dada pelo Henrique com a confirmação da Mayara Costa está... Certo, é isso mesmo. É verdadeiro, não tem pegadinha. Está escrito exatamente assim em Jonas capítulo 1, versículo 16. Mayara, mais uma vez, obrigado pela participação. Eu que agradeço também. 400 pontos para o Henrique, 600 pontos para o Eleonai. E agora, eu e você, vamos para o quadro do Emoji Bíblico. E agora, o desafio dos nossos participantes é o seguinte. Nós teremos duas sequências de emojis que eles indicam um verso bíblico. Vocês terão aí 30 segundos para adivinhar cada um qual é o verso bíblico simbolizado pela sequência de emojis. Se acertarem, fazem 150 pontos. Lembrando que se souberem referência bíblica, fazem 50 pontos extra. E eu começo com você, Henrique. Henrique está atrás do placar. Vamos lá. Olha, uma sequência aí de cinco emojis. Então a gente tem um caminho, aí um dedinho positivo, aí polegar para cima. Aí depois, uma figura de um homem. Aí depois, mais uma vez, um caminho. E por fim, um caixão ali, né? Se não dizer, talvez a morte, etc. Então, qual é o texto bíblico simbolizado por essa sequência de emojis? 30 segundos, Henrique. Você aí de casa pode tentar adivinhar também, qual pode ser o verso bíblico simbolizado por essa sequência de emojis. Está acabando. Tem ideia de qual pode ser a resposta, Henrique? Não, está batendo na minha cabeça assim, mas... Não vem nada. Nada. Nada, nada. Só uma ideia de caminho bom, né? Mas, fora isso, não vem nada. Ok. Então, acabou o tempo. Não veio nada mesmo, então, Henrique? A resposta correta seria um verso que está no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 25, que diz... Há caminho que parece direito ao homem, mas, afinal, são caminhos de morte. Então, não acerto, Henrique. Continua com 400 pontos no placar. Agora é com você, Leonay. Vamos lá. Uma sequência aí de quatro emojis. Então, o primeiro emoji é uma lupa ali, né? Uma busca, pesquisa, enfim. Aí, uma pessoa levantando a mão aqui. Aí, depois, uma lupa de novo, indicando essa busca, uma pesquisa. E, por fim, um coraçãozinho. Valendo 150 pontos, qual verso bíblico se esconde por trás dessa sequência de emojis? 30 segundos, Leonay. 20 segundos. O pessoal de casa aí pode tentar adivinhar também qual é o verso bíblico que pode estar sendo simbolizado por essa sequência de emojis. Se você já tem ideia, você pode falar também, se quiser. Acabou o tempo. E aí, veio alguma coisa, Leonay? Veio uma frase, mas que não consegui dedificar o texto. Ok. Quer arriscar? É buscar o homem, o amor, enquanto você pode achar, mas eu não consegui. Ok. Começo, tinha uma dica boa, mas não é isso, Leonay. O correto seria o texto de Jeremias 29, 13, que diz Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, não acerta também o Leonay. Continua com 600 pontos do placar e o placar está assim. 600 pontos para o Leonay, 400 pontos para o Henrique. Talita, obrigado pela participação mais uma vez no programa. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu volto com outras perguntas e mais diversão aqui no Bom de Bíblia Heroes. Então, aproveita e baixa o jogo Heroes, o jogo da Bíblia, no seu celular para continuar se divertindo com perguntas bíblicas. A gente se vê amanhã. E lembre-se, você também pode ser bom de Bíblia. Até amanhã. Tchau, tchau.